E aí pessoal, você quer o link do The Sims 3 ou de uma das expansões? Infelizmente eu não passo e não faço isso por diferentes motivos, o primeiro principal deles a gente sabe que pirataria é crime, fulano faz, todo mundo faz, eu faço, sim mas se eu gosto de vocês, se eu zelo pela integridade de vocês, eu não vou querer colocá-los nessa situação e não vou querer ser a pessoa que vai incentivá-los a fazer besteira Outro motivo muito importante para mim, as pessoas que trabalharam por anos para que esse jogo fosse lançado merecem ser recompensadas pelo trabalho que elas fizeram O jogo é bom, senão não seria viciada nele, senão você não estaria aí querendo instalar ele no seu computador Ele vale cada centavo do que você paga por ele, ainda mais agora que ele está quase de graça né galera Ainda que você discorde, eu sinto muito, mas eu definitivamente não criei esse canal para incentivar ninguém a fazer coisa errada É isso aí, nos vemos em breve, abraço! E aí E aí